E aí pessoal tudo bom Daniel aqui da QSP com vocês mais um vídeo aqui do canal Hoje vamos falar um pouquinho mais aí de microcontrolador STM32 Então já vou pedir para você aí se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo Compartilhe esse canal aí nas suas redes sociais Não deixe de habilitar o sininho para que você possa receber as notificações Assim que a gente postar um novo vídeo Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais, vamos estudar um pouquinho mais De microcontrolador STM32 Um dos microcontroladores que mais cresce no mundo Pessoal devido a sua tecnologia, a sua arquitetura ARM Então pessoal, grande oportunidade aí para você estar aprendendo esse tipo de microcontrolador E alavancar aí a sua vida profissional Principalmente em desenvolvimento de projetos eletrônicos Tá bom? Então a gente vai falar hoje um pouquinho de comunicação em 2C Depois eu vou mostrar na bancada aí que eu tenho o meu kit Na minha placa didática Conectada aí numa plaquinha com uma memória E2 Pro Uma memória do tipo 24LC512 E eu quero mostrar para vocês hoje como é que a gente faz a comunicação Do microcontrolador STM32 de uma BluePill O F103-C8-T6 Com uma memória da microchip A 24LC512 Tá bom? Pessoal, lembrando vocês que a gente vai ter O nosso curso EAD De microcontrolador STM32 Os dias 28 e 29 de outubro Um pouquinho mais daqui de um mês Pessoal, então de 2023 Caso o pessoal veja esse vídeo depois, né Então a gente está em 2023 Hoje é dia 12 de setembro Então a gente vai ter esse curso EAD Então pessoal, vou pedir para vocês darem uma olhadinha aqui No nosso Deixa eu carregar aqui a página Pessoal, na nossa página aqui Da QSP Tecnologia Vocês podem aqui em treinamentos Depois a gente vai ter aqui Curso de microcontrolador STM32 Tem todas as informações aqui do curso A gente tem duas modalidades Pessoal, tem a modalidade Presencial Que vai ocorrer Dias 21 e 22 de outubro Tá? E tem a modalidade EAD ao vivo Tá? Então não é gravado Tá pessoal? Você vai estar conversando comigo Podendo tirar as suas dúvidas Ao vivo comigo Só que No conforto aí da sua residência Do seu escritório Então você que quer fazer esse curso E não quer ter um custo De passagem Né? De hotel Então você pode estar assistindo Esse curso aí Diretamente da sua casa Tá? Dois dias de curso É um sábado e um domingo Tá? E ele tem direito a certificado E todo mundo que fizer o curso Vai receber aí pelos correios Né? Então tem que fazer a inscrição na data Serra assim Quanto antes melhor Porque aí a gente vai mandar Esse Essa plaquinha pra vocês Acompanharem Né? O curso Porque todos os exemplos do curso A gente vai estar Fazendo em cima dessa placa Tá ok? Então pessoal Esse é o recado dado Mais um recadinho Pessoal Não esqueçam De entrar aqui E visitar A loja Nossa Aqui da Robomakers Que é a loja Patrocinadora aqui do canal Tá? Tem muita coisa aqui Componente eletrônico Você que precisa aí Fazer seu trabalho de TCC É... Precisa comprar aí Componentes Arduino Microcontrolador PIC Teclado Né? Você que precisa fazer um protótipo Visite nosso site aqui Pessoal Robomakers.com.br Vou deixar Tanto O site da Robomaker Como da QSP Aí na descrição Desse vídeo Beleza? Bom pessoal Então Passados os recados Eu quero mostrar pra vocês Hoje Uma comunicação I2C Entre o Mi Controlador STM32 Da Blupil Que é o F103C8T6 E uma memória da microchip Que é a 24LC512 Tá? Então vamos primeiro Pegar aqui O datasheet Da memória A memória Justamente é essa daqui Tá? Essa memória Ela tem 512 Kbits Tá? De dados E A gente tem aqui Uma versão Deep dela Pessoal Essa memória É uma memória E2Prom Então é uma memória De dados Não voláteis Tá? E Ela utiliza A comunicação I2C O que é uma comunicação I2C? É uma comunicação Serial Síncrona Que tem Uma via De clock E uma via De dados A via de clock É o SCL E a via de dados É o SDA Que são Respectivamente Os pinos Aí É 6 Que é o clock E os E os 5 Que é Os dados E você pode Colocar diversos Dispositivos De comunicação I2C No mesmo barramento Porque o endereçamento É pelo protocolo De comunicação Então Como é que é feito O endereçamento Desses dispositivos Você tem aqui O Device Addressing Você vai ter aqui Que você tem um byte Que é o byte de controle Que ele inicia com o start bit Depois ele passa pelos bits De endereçamento Do dispositivo Que no caso Dessa memória É 1010 E depois os 3 bits Que correspondem aos pinos físicos Então veja bem pessoal Aqui No começo Do meu datasheet A gente vai ver Os pinos 1, 2 e 3 Que correspondem Aos bits A 0, 1 e 2 Tá Então Você consegue Fisicamente Alterar Entendeu O endereço Da sua memória E do Sprom Tá Então No meu caso Aqui Eu coloquei eles aterrados Junto com o GND Então O A2 O A1 E o A0 Eles são 0 Então O meu endereçamento Vai ser 1, 0 1, 0 0, 0, 0 Ou seja 50 Em hexadecimal Tá E depois ele tem O bit aqui De Sinalização De leitura Ou de escrita Tá Então se for Nivológico 0 É um write É uma escrita Na memória Do Sprom Se você colocar Nivológico 1 Você quer fazer Uma leitura Da i2prom E depois O bit de acknowledge Que o dispositivo Manda Com um pulso No clock Enviado Do microcontrolador Tá Então Aqui tem Um pacote De Um exemplo De pacote De envio Onde o primeiro byte É o byte de controle Depois Temos dois outros bytes De endereçamento Primeiro você envia O endereçamento Parte Alta E depois Você envia O endereçamento Parte baixa Então como eu falei No byte de controle Você vai colocar 1010 E mais 3 bits Que correspondem Aos pinos físicos Que no meu caso Ficou 50 E depois O bit que você quer O read Ou write E depois Você vai mandar O endereço Parte alta Que é de A8 a 15 E o endereço Parte baixa Que é de A0 a 7 E depois E depois na sequência Manda o dado Que você quer Enviar Então isso daqui Pessoal Só para a gente Exemplificar direitinho Né Deixa eu colocar aqui 1010 E depois nós temos 0000 Então pessoal Aqui Nesse bit Mais significativo Menos significativo Ele indica Se é um write Que é igual A 0 Ou Se é Um read Que é igual A 1 Tá E esses outros bits Aqui Que são 7 bits Né São 7 Bits Que significa No caso 0 0x50 Tá Ficou horrível Esse 50 Né Voltar aqui Então 0x50 Tá Então isso daqui É um endereçamento Do meu Do meu dispositivo E eu posso Fisicamente mudar Esses bits Aqui ó Esses 3 bits Né Isso é físico Tá bom Bom Aqui Eu tenho Uma declaração Lá no Neste mcube.de Eu tô colocando Aqui ó Define Ship address Tô colocando 0x50 Tá O que que Esse programa Ele faz Ah Pessoal Eu não vou Conseguir explicar Todas essas funções Aqui ó Tá Que é a função Que foi implementada Em sistema De acesso direto Ao registrador Né O body metal Né Então eu tenho Aqui ó Comunicação em 2c init Se tá ocupado Dá um start Um stop Né Um write ship Um read ship Tudo isso daqui Tá implementado Aqui embaixo ó Tá tudo aqui ó Além da configuração Do dispositivo Tá Então isso a gente vê No curso presencial E no curso online Então EAD Tá Eu explico Tudo isso aqui O pessoal também recebe Todos os exemplos Tá bom Então aqui eu só vou explicar O básico pra vocês Tá bom Então a gente tem aqui ó Que Eu inicializo aqui O meu dispositivo E escrevo aqui Na memória E2Prom O que que eu tô escrevendo Eu tô escrevendo O conteúdo Dado 0x5a No endereço 0x1234 Né E eu estou Endereçando Fisicamente O meu chip De E2Prom O 24LC512 Porque eu tô passando Aqui com o primeiro argumento O chip Address Que é o 0x50 Tá Aí eu espero 100 milissegundos Então aguarde Esse 100 milissegundos E faço a leitura Tá Passando o endereço Do físico Do chip E o endereço Da posição de memória Que eu quero ler Que é o mesmo endereço Aqui em cima Ou seja Se nesse endereço Eu coloquei 0x5a Quando eu for ler Na variável Geral Que é uma variável De 8 bits Eu vou ter Esse mesmo Conteúdo Se a escrita Foi bem sucedida E aqui No meu loop Principal Meu loop Infinito Eu Vou verificar Se o conteúdo De geral É 0x5a Tá Se ele for Ele vai piscar Curto A gente vai ver Lá na bancada Que o ledzinho Vai ficar piscando De uma forma bem curtinha Se ele ler Qualquer outra coisa Diferente De 5a Ou seja Não conseguiu Fazer escrita Deu algum problema Né Ele vai piscar Longo Tá ok Ele vai piscar A gente vai conseguir Perceber isso daqui Tá ok Então isso pessoal A gente pode Compilar O programinha A gente viu que Deu 0 erros 0 atenção Só um detalhezinho Olha só Pessoal Como é bom Saber Body Metal Tudo isso aqui Pessoal Deu 2.31% Tem um monte De código Aqui embaixo De configuração Só deu 2.31% Da memória Flash Tá Então essa é a vantagem De você estar Utilizando aí O sistema Body Metal Né Acesso direto A edição Que você gasta Pouca memória Tá ok Bom Que mais Quero mostrar pra vocês Aqui ó Lá no logic Então eu vou dar Um start aqui E vou Dar um reset Aqui na minha placa Ele tá capturando Os dados Né De escrita e leitura Da minha i2 pro E aí pessoal Tenho dois pacotinhos De dados aqui ó Esses pacotes Eles estão Se a gente poder Observar aqui Eles estão com Tempo Entre um e outro De aproximadamente 100 milissegundos 105 milissegundos Que é o tempo Que eu deixei aqui ó Ó Tempo que eu deixei aqui De 100 milissegundos Tá Que é o que tá aqui ó Entre esse Esse pacote Com esse outro pacote Se eu der um zoom Aqui ó Um zoom in No primeiro pacote Pessoal Nós temos aqui ó 4 bytes Esse primeiro byte Aqui É o byte De Escrita Do endereço físico E mais Um Um write Tá Ou seja Quando ele der O oitavo bit Eu tô em nível lógico Zero Então significa Que eu tô fazendo Um write No segundo byte Aqui pessoal Eu tô passando O endereço alto Ó Endereço alto E depois eu tô No terceiro byte Eu tô passando O endereço Baixo Tá O nono bit Aqui pessoal É o bit De acknowledge Tá vendo Esse bit aqui Que eu tô mostrando É o bit Acknowledge Tá Que ele é um pulso Quando tá em nível lógico Zero Tá A mesma coisa aqui ó Um pulso Nível lógico zero Um pulso Nível lógico zero Tá Que é justamente Esse ponto aqui ó Tá E depois Ele tá fazendo o que A escrita No endereço Aqui ó Ó 0x5a Tá ó 0x5a Tá escrevendo No endereço Que ele colocou aqui ó 1234 E depois tem um stop bit Então a gente tem aqui ó O verdinho Start bit O que é o start bit É uma transição Da via de dados De high pra low Quando o SDA Estiver em nível lógico alto E o stop Ele é uma transição Contrário Transição de low To high Né De baixo pra alto Quando o SDA Estiver em nível lógico alto Aqui No outro pacote Ele vai fazer a leitura Então repare a diferença ó Aqui eu tenho Um setup write Porque eu tenho que Escrever Mas Daniel Você não falou que tá fazendo a leitura Mas eu preciso escrever O endereço que eu quero ler Antes no primeiro pacote Era escrever o endereço Que eu quero escrever Né Eu tenho que escrever o endereço Na i2pron Tanto se eu quero ler Ou escrever Então aqui Primeiro como eu quero passar O endereço Que eu vou ler Eu tenho que escrever ele Então eu vou fazer isso aqui ó Um setup write Passo o endereço 1234 E agora eu dou um restart Dou um restart aqui Né Então o ponteiro Lá dentro da memória i2pron Tá apontando pro endereço 1234 E agora eu faço um setup read Você pode perceber a diferença Que no setup read O oitavo bit É nível lógico 1 Que é aquilo que a gente mostrou aqui ó Ó Tá É o que a gente mostrou aqui ó O read é 1 O write é 0 Tá Que é o que tá aqui ó Que tá em 1 O data tá em alto Quando o clock tiver a borde subida aqui ó E os oito Oito bits Os sete bits aqui ó 1 É ó É o endereço que eu quero 1 0 1 0 Depois 0 0 0 Que é o A2 A1 E a 0 Então é 50 Tá E depois o bit de read E aí eu depois O chip cosp o dado Ó 0x5A Mais um note acknowledge Tá vendo Então ele foi lá E jogou o dado No barramento Tá E aí o meu controlador ele leu E jogou na minha variável geral Tá ok Então agora a gente vai lá pra bancada E vamos ver isso aí funcionando Tá bom Não esquece de dar um like nesse vídeo Se inscrever no canal Quiser fazer o curso EAD ou presencial Vou deixar todas as informações aí na descrição desse vídeo E o meu WhatsApp Pode falar diretamente comigo Qualquer dúvida Pode entrar em contato comigo Beleza Aguardo aí vocês entrando em contato pra gente falar sobre o curso Vamos lá pra bancada agora Vamos lá Então pessoal Estamos aqui na bancada E vocês estão vendo aí a plaquinha Pra quem não conhece pessoal Ainda não viu Não teve oportunidade De ver algum vídeo aí Com o nosso Nossa placa didática Que inclusive a gente vai estar usando lá no nosso curso EAD e presencial É essa aqui ó Nossa plaquinha aqui da RoboMakers Tá Tem o O nosso mascote aqui da RoboMakers Tá Essa placa pessoal Ele tem Aqui uma Blue Pill Tá Que é um Um STM32F103C8T6 Todas as portas de expansão Depois já vou mostrar pra vocês É lá e 2 Pro Cartãozinho de memória Aqui tem um trim pot Pra teste aí de conversor AD Oito LEDs SMD Um bus aqui de 5V ativo 4 chaves aqui de pressão do tipo táctil Tem aqui ó Pra fazer varredura de display de sete segmentos Dá pra testar aqui ó Aqui tem um conversor USB serial Com chip CH340G Aqui pessoal no vermelho é tudo 3.3V No preto é GND Tá Então a plaquinha tá bem dimensionada Tá Quem quiser comprar essa plaquinha Também pode entrar no site da RoboMaker E compra diretamente de lá Se não for fazer o curso For fazer o curso Né Com o valor cheio Já dá pra levar a plaquinha também Tá ok Então pessoal O que que a gente tem aqui ó Eu peguei esse barramento aqui ó Que é o PB6 Porte B6 E porte B7 Tá E conectei na minha E2 Pro Tá E eu vou mostrar pra vocês aqui ó Então tá aqui ó Através desse flat cable Tem aqui uma memoriazinha E2 Pro Tá Que é uma 27C512 Os dois resistores aqui de 4K7 de pull-up E aqui ó Pessoal Tá ligado O meu logic ó Que a gente fez a verificação lá Tá E a gente pode visualizar Pessoal Deixa eu colocar novamente aqui ó A gente pode visualizar ó Que o ledzinho tá piscando Bem curtinho É porque ele conseguiu fazer a leitura Né A escrita e a leitura da memória e do Sprom Tá Então tá funcionando Conforme a gente viu lá no Software logic Tá bom pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá Reforçando Que Se inscreve no canal Se não tá inscrito Habilita o sino Pra que você possa receber Aí os vídeos Que assim que a gente colocar um novo vídeo Né O youtube vai te avisar E compartilha E compartilha pessoal Esse canal Nas suas redes sociais Dá uma ajuda Pra gente Pra gente poder fazer aí O canal da QSP Crescer ainda mais Tá pessoal É isso que eu peço Ajuda de vocês aí Tá bom Grande abraço Quem quiser fazer o curso Tem meu whatsapp aí Na descrição do vídeo Entra em contato comigo Que eu vou ter o prazer aí De passar as informações pra vocês Grande abraço Vejo vocês no próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri